Então, agora eu vou mostrar aqui como a gente arruma o kimono, uma das formas que eu uso bastante. Vou mostrar primeiro o jeito que a gente, ou colocar na mochila, ou levar debaixo do braço para ir embora. E depois um jeito que a gente pode usar, tem muita gente que vem de bicicleta para a academia, certo? Se não tem bagageiro, não tem mochila, um jeito que a gente consegue transportar somente o kimono. Então, eu vou dobrar a parte do kimono aqui no meio, joguei a manga por cima, certo? E aí eu faço a mesma coisa do outro lado, passo aqui e dobro ele aqui por cima, certo? Agora eu vou arrumar a calça, a gente dobra a calça aqui no meio, bota ela no chão e dobra aqui, até a área aqui onde fica a costura do joelho. Dobrei, joga essa parte aqui ó, para dentro, tá? E aí eu coloco no meio, certo? Bem em cima aqui da parte de cima do kimono. E fecho. Fechei, está pronto para a gente ir embora, sem ficar todo embaraçado, ou sem cair a parte de cima, tá? Quem tiver de bicicleta e quiser usar com a mochila, o que a gente vai fazer? A gente vai passar a faixa por cima do kimono, tá? Viro ela. Agora eu venho fazendo um nó de faixa mesmo. Passei aqui por cima, pego... Faixa fechei, pego ela aqui e passo um nó de faixa normal. Passo bem firme ela, tá? Agora está preso. Agora eu dou um outro laço aqui na parte de cima, certo? Coloquei e faço um laço normal. Lacei, dei o nó certinho e agora eu boto lá. Por cima da cabeça, coloco do lado do corpo lá. O kimono, como o kimono é duro, dificilmente ele não cai, tá? Ele vai ser difícil dele cair, eu não preciso prender por cima nem por dentro. Só de eu prender assim, ele já não vai cair, tá? Parte do kimono é bem dura, então ele não cai. Então é o jeito que a gente consegue ir para a academia de bicicleta. Tá? Boa! 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 Amém.